Bom dia, Jânio. Bom dia, Mariana. Bom dia a todos, então. Jânio, a gente sempre fala aqui sobre a questão dos buracos nas ruas de Natal. E a Prefeitura de Natal também está ciente que não adianta só fazer a operação tapa-buraco, que o que ela tem buscado muitos recursos até em Brasília para ver se consegue tapar os buracos. Isso porque tapando aqueles buracos, eles podem não vir abrir novamente ou abrir, mas abrem vizinhos a eles porque o assalto já está todo acabado. É preciso fazer realmente um recapeamento, fazer um projeto muito maior. Agora, será que a Prefeitura tem esse projeto? Sabe quanto gastaria para ir atrás desses recursos? Olha, até por uma questão de mostrar uma administração diferente da anterior, durante os seis anos em que foi prefeito e que saiu com muito desgaste, o prefeito Carlos Eduardo tem um desafio de fazer diferente do que ele fez nos seis anos que esteve frente à Prefeitura e Micarla também. em relação ao asfalto, colocando aquilo que ele chamou na época de que estava fazendo a oposição a Micarla de pinta asfáltica e Micarla chamou na época que estava fazendo a oposição a ele de lama asfáltica. Na verdade, é um asfalto sem qualidade. O fato, a realidade do asfalto de Natal, dessa operação tapa-buraco, é percebido de forma diferente pelas autoridades e pela população. A população tem um sentimento, pela reação, pelas reclamações que a gente está vendo, de que os 200 dias que o prefeito pediu para resolver na operação tapa-buraco esse problema, ele não resolveu. E o problema até está pior nessa percepção, porque aqueles buracos que foram tapados, em seguida, ao lado deles, novos buracos surgiram e em outras áreas também. Se a gente pegar informação oficial do secretário municipal de obras, que é o Tomás Neto, ele diz que o asfalto dura, em média, quatro anos. Vamos fazer as contas aqui. Quatro anos, um bom asfalto, segundo ele, dura sem ter problemas de colocar água servida e tal, com o desgaste natural. Então, essa área onde essa quantidade muito grande de ruas e avenidas estão fazendo a operação tapa-buraco, ela é insuficiente, porque o asfalto dessas ruas já foi construído há, pelo menos, mais de quatro anos. Ele, o prefeito Carlos Eduardo, construiu um asfalto ruim, na época que antecedeu o Micarla. Micarla, o que construiu, o que colocou, foi ruim também. E em muitas áreas, nesse momento, não é suficiente fazer o recapeamento, colocar uma camada de asfalto em cima do inexistente, porque o inexistente praticamente está esfarelado. Tem que retirar o asfalto que não presta mais em várias áreas, como é feito em todas as cidades, e colocar um asfalto novo com uma altura, com espessura, muito superior àquele que vem sendo colocado nos últimos cinco, dez anos. Por que eu digo isso? Porque o prefeito Carlos Eduardo está no primeiro ano da sua administração. É provável que, fazendo uma boa administração, ele tem todo o direito de se candidatar à reeleição. Coisa que o Micarla não conseguiu, porque não fez uma boa administração, mas ele tem ainda três anos pela frente para se viabilizar. E essa questão dos buracos, das ruas e avenidas de Natal, do asfalto, é uma questão que, politicamente, ele, tendo uma visão de que, sendo reeleito, vai ficar oito anos na prefeitura de Natal, com certeza não vai querer fazer um asfalto para durar quatro, cinco anos. Porque daqui a quatro, cinco anos, em plena administração, ele vai ter esse problema que está tendo agora, no início. Mas talvez tenha, no final da administração, então, o desgaste vai ser muito maior, inclusive eleitoralmente.